Música Bom, chegamos ao final de mais um show, né, Sany? Claro, a gente vai... Chegamos ao final de mais um show, queremos agradecer a todos vocês. Música Três, dois, um, olhos abertos. Sou macho, mano. Até atrapalhou um pouco o show, a gente estava fazendo o show, estava encerrando e vocês começaram a dançar. É? Estranho. Bolsonaro 2018. Pode sentar lá, vai lá, vai lá, senta lá. Vai lá. Mas acontece. Acontece de vez em quando, né, Sany? É, às vezes... Às vezes a gente está fazendo o show, às vezes... A gente está fazendo o show. Música Música Três, dois, um, olhos abertos. Estou curtindo isso aí, não, cara. Embaçado, hein, Música? É estranho, mano. É estranho, é bom. Você é louco. Pode sentar, vai, senta aí. Você pode sentar. A culpa é de quem? Do DJ? Cara, quem está tocando essa música? Você encontra ele, eu vou quebrar ele, mano. Eu vou quebrar ele, mano. Três, dois, um, olhos abertos. Aqui, vem cá. Não, não, pera aí, não. Senta lá, senta lá. Chega, DJ. Chega, DJ. É, eu sou DJ, né? É, eu sou DJ, rapaziada. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.